Duas novas vítimas foram ouvidas nesta sexta-feira pela delegada Carla Fernandes. Elas preferiram o sigilo. Até agora, 16 mulheres procuraram a DEIC. Pelos depoimentos, já se sabe que alguns funcionários da Casa Dom Inácio de Loyola tinham conhecimento dos abusos e também podem ser indiciados. Vítimas de outros países devem prestar depoimento por videoconferência. Os delegados da Força-Tarefa passaram o dia na rua com as equipes. Os policiais fazem buscas nos imóveis de João de Deus em Goiânia e Anápolis e nas fazendas em cidades goianas. Com o mandado de prisão em mãos, ele pode ser preso a qualquer momento. Mas os advogados estariam negociando para que ele se entregue espontaneamente. Uma decisão que está sendo discutida ainda. E eu não posso te dizer nem que vai, nem que não vai. Nós podemos dizer acerca da decisão que foi proferida pelo Poder Judiciário. que nós não concordamos. Evidentemente, os recursos pertinentes serão interpostos no momento certo. A defesa alega que João estaria com uma crise de hipertensão. É uma pessoa já de bastante idade, né? Tem a saúde comprometida. Esses fatos tiram a condição dele estar trabalhando, inclusive, esses dias. Mas nós estamos esperando o tempo. O tempo vai dizer tudo, né? Então, nós acreditamos que justiça será feita e que os trabalhos continuarão sendo feitos. Os advogados dele reclamam ainda que não tiveram acesso aos depoimentos das vítimas. Eu estive buscando acesso aos autos e não pude tê-lo. Então, eu vejo que isso aí feriu princípios norteadores do direito, né? A segurança jurídica que nós precisamos para que haja um processo dessa publicidade, dessa notoriedade, ela não está evidente nesse caso. A segurança jurídica que nós precisamos para que haja um processo dessa publicidade.